Boa tarde pessoal, olha aqui pessoal, mais uma pescaria, hoje voltemos naquela mesma lagoa que esses dias estava indo ver aqui, ainda continua toda ela fechada pessoal, pena que não vai dar para dar para fazer uma pescaria aí, pena mesmo, porque o lugar aqui tem muito peixe na lagoa, muita traíra, tilápia, carpa tem aí dentro, mas está tomada de sujeira, muita sujeira mesmo, as boiadeiras tomaram conta da lagoa, uma lagoa grande, bonita aí pessoal, mas, faz parte né pessoal, nem sempre a gente vai, vai dar a sorte de pegar ela aberta e vai pescar, uma hora vai dar, uma hora a gente consegue, ok pessoal, fica nóis aí. Galera, está lá na outra lagoa, lá vocês viram aí, lá o tempo, lá está muito fechada a lagoa, onde eu vou pescar, e olha só pessoal, o tempo aí, ó, já está chovendo pessoal, ó, o tempo está ficando feio, feio, feio de novo pessoal, vamos ver se a gente consegue pegar algum peixe aí para vocês, ok, fica nóis legal. Ó a chuva chegando ali pessoal, ó, e chuva, e chuva da grossa de novo, não vai dar para nós ficar aí, mas, quem sabe depois quando parar aí, a gente volta e pega um trairão de novo, que nem aquele outro, né pessoal, é isso aí galera, fica nóis aí. A chuva foi embora, deu uma chuvona, uma chuvona, lá vai a chuva lá, ó, passou, e agora a gente vai voltar a pescar pessoal, vocês tem que ver peixe, fica nóis aí galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela veio comer ai Passar galera Só porque eu peguei ela na pescaria passada Ela acha que eu tenho que estar dando comida para ela Olha Tá desde o começo da pescaria ai Valeu galera Hoje foi o dia galera Foi o dia Primeira Lagoa fechada lá Chuva depois aqui Quebrou Minha vara telescópica tive que remendar O mulimete Tá indo Tá indo Vamos ver Vamos continuar pescando pessoal Hoje foi um dia bem atípico mesmo né pessoal Não saiu nenhum peixinho ainda mas Se Deus quiser vai dar algum Fica com nós galera Vamos ver o que que saiu ai galera Viu ser ele né pessoal ó Nem pela boca não foi Só foi por baixo do queixo O cara Olha o Márcio Camazolo ó O rei do Youtube ai apareceu Isso ai Isso ai galera Vamos lá Vamos ver Olha Mais um belo cara galera Galera ai da minhoquinha ó Olha só Isso ai pessoal Olha ai galera Deu tanto ela charopear ó Peguei ela de novo aqui Mas na mão não peguei no anzol Ela fica aqui no meu pé só charopeando ai Olha só galera Olha Olha ai ó Bichinho incomodativo Fica só charopeando aqui Querendo morder meus dedos Olha que saiu ai galera No mulinetinho Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho da traíra ai galera Olha Tá quase escapando Olha o tamanho do meu dedo Sinal que tem bastante filhote ai né galera Na lagoa ai E ai galera Quis gravar o final do vídeo em casa ai Junto com o Theo ai Pra nós Né Theo Agradecer nossos amigos ai Nossos mil inscritos Quase mil inscritos ai Essa semana ai chegamos aos mil inscritos né pessoal Então Muito obrigado a todos ai A todos do canal Que ta fortalecendo cada vez mais A família ai Né Theo Faz um joinha lá pro nosso amigo lá Faz joinha filho Faz joinha pô Faz joinha lá Ah hoje não quer Então dá um beijo lá pessoal Beijo Hoje não quer pessoal Acordou a pouquinho tempo Mas fica ai um Forte abraço a todos ai Um ótimo final de semana Que Deus abençoe a casa O lar de vocês Família de vocês E Deus no comando pessoal Né Theo Dá tchau lá pro pessoal lá Vem filha Dá tchau Dá um tchauzinho pessoal É isso ai pessoal Até a próxima ai Tchau 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 Tchau